Você sabia que na Ásia tem uma fruta que é considerada a fruta proibida? Pois é, estamos falando da durian. Ela é muito parecida com a jaca, que tradicionalmente conhecemos aqui no Brasil. E é uma fruta bem grande. Em alguns lugares da Ásia, sim, é normal consumir essa fruta. Mas em outras é extremamente proibida e você vai entender por quê. Como, por exemplo, na Malásia e também na Singapura. O motivo de ela ser proibida nesses países é devido ao seu forte cheiro. Além de ela ter um cheiro muito forte, o cheiro dela é muito ruim. Há relatos na Austrália que uma universidade inteira precisou ser evacuada por conta do cheiro da durian. Confundiram o odor dela com o vazamento de gás e chamaram os bombeiros para averiguar. Na Indonésia, um avião que transportava algumas durians. Foi preciso ser interditado por alguns dias devido ao cheiro que se instaurou na aeronave. E não saía de jeito nenhum. É conhecida como a fruta mais fedida do mundo, a durian. Agora você consegue entender por que essa fruta é proibida em muitos países da Ásia. Em alguns países, inclusive, existem até placas dizendo que você não pode nem transportar, muito menos consumir essas frutas. Se você for flagrado comendo ou transportando uma durian na mão, você pode ser deportado, multado, dependendo do que e onde você estiver. Você pode ser até preso. Próximo.